Claro que eu tô falando dela, desta bonitinha, minha queridinha e sua jornalista, Esther Rocha. Boa noite, meu amor, boa noite. Tu vai se levantar, né, Esther? Mais peito, mais peito. Cabelo bonitinho. Nosso amigo talentoso. A Kika gostou também. Ela falou. A ideia é essa, né? Ela falou lá, coisa de comadre. Ela falou lá também, foi lá, sabe? Olha que bacana o cabelo das caras. Já faz milagres, milagres. Que milagres, imagina. Faz sim. Como se você precisasse. Não, mas é sempre bom, né? Opa. Podendo, né? Opa, assim não. Olha que história mais estranha aqui. Uma cantora famosa chamou um padre exorcista pra equilibrar a energia da sua casa. Quero saber quem é e quem é o padre, pra levar na minha também. Não, esse padre não tá aqui no Brasil, mas a gente pode descobrir pra você. Essa história é muito louca. Olivia Newton-John. Conheço. Tem uma mega casa. Conheço. Na Flórida. E o que que aconteceu? Conhece bem? Conheço. Pois quero saber essa parte. Um cara, um funcionário, ela tinha uma obra nessa casa e um funcionário dessa obra se matou dentro dessa casa aí. Ele tinha 41 anos, isso aconteceu em agosto. E, enfim, e ela já estava vendendo essa casa, já tinha uma compradora pra essa casa, que era aquela atriz e comediante a Rose O'Donnell. E, enfim, aconteceu essa tragédia, foi notícia no mundo inteiro essa história de que uma pessoa teria se matado na casa dela. E aí, ela achou por bem, que eu também faria isso, na boa, que teria que, sabe, realinhar a energia dessa casa. Então, ela chamou um padre exorcista, ela, o marido e dois amigos acompanharam a tal da cerimônia de exorcismo. Essa casa está à venda por 6 milhões de dólares. Nem é uma... Não, não é uma maluquice, não. Né? Perto das casas que a gente mostra aqui. É. Mas, vamos ver se o padre... Ela é a flórida, né? Agora a gente vai saber... É, se o padre é do bom. Né? Porque se vender a casa agora, a gente sabe que... Não, eu não quero vender a minha, eu quero só alinhar a energia. Você só quer dar aquela alinhada. Ah, eu conheço alguns... A gente leva um padre, um monge, um monge budista, vai levando uma turma. Uma coisa boa, eu adoro o budismo também. É, bacana, faz uma coisa com ele. Vamos te cobrar, hein, Cé? Opa, padre é comigo mesmo. Bom, semana passada a gente comemorou o dia de Cosme e Damião, falamos aqui do Cosme e Damião e tal, e muitos famosos se manifestaram, né, pelas redes sociais. Mas tem um sambista em especial que sempre revelou, ou pelo menos revelou, um grande devoto desses dois santinhos. Quem é ele? Ah, eu amo ele. Quem é? É o Zeca Pagodinho. É uma história muito bacana. Você sabe que ele é super religioso. É. Ele é, ele fala uma coisa muito legal. Ele é devoto de São Jorge, então ele diz que quando um problema é mais ou menos sério, ele pede pra São Jorge. Quando é um problema básico, ele pede pra Cosme e Damião. E quando é um problema muito grave, ele fala assim, aí eu peço pra Deus, mas eu sou importuno Deus em casos extremamente importantes. E ele faz uma festa tradicional, há anos ele faz essa festa em Xerém. A gente tem até um vídeo que ele mesmo postou, ele organizando a festa. Aí, ó. Hoje é dia de São Jorge e Damião, muita alegria, muita paz. E muita festa, muito doce pras crianças. Vale. Você sabe que essa festa, vai gente famosa lá, viu? Esse ano, quem tava nesse, antes dessa festa, teve um almoço. E quem tava lá era o Paulinho da Viola. Esse é um príncipe, esse é meu querido. Começamos juntos a carreira. Eu me lembro dele com muito carinho. Vou dizer uma coisa que pouca gente sabe. Esse é o maior marceneiro que existe no mundo. É mesmo? Que é o hobby dele. Olha, que interessante. O hobby do Paulinho é marcenaria. Ele tem toda a maquinária que se pudesse sonhar de marcenaria. É um artista. Bom, se ele for marceneiro, como ele é compositor, meu Deus do céu. Mesmo nível. E tem uma coisa, ele faz pros amigos, quando tem tempo, naturalmente, né? As coisas mais lindas do mundo e aquilo é diversão pra ele. Olha que bárbara. Isso eu não sabia, tá vendo, Rony? Você sabe mais de celebridade do que eu, tá vendo? Eu me lembrei lá no Rio, é muito comum essa história do Cosme Damião. Eu tinha uma tia que fazia isso todo ano. Ah, eu adoro essas... Eu adoro esse tipo de festa. É também. Eu amo. Eu tenho um projeto que há um ano eu quero acompanhar todas as festas religiosas do Brasil, fotografando. Ah, é muito legal. É um sonho que eu tenho, eu acho muito legal. Bom, tô sabendo que uma jovem estrela da música resolveu que ela deveria dizer que ela sofre de TOC, que é o transtorno obsessivo compulsivo. Pois é, isso foi uma surpresa. Sabe quem é? A Katy Perry, jovenzíssima, ela deu uma entrevista onde ela conta que ela tem... Porque geralmente quem sofre de TOC tem TOC, algumas manifestações de TOC. No caso dela, ela disse que tem uma coisa de mania de limpeza e ela tem uma mania de que tudo pra ela, tudo tem que estar em ordem alfabética. Então ela passa a vida dela arrumando coisas em ordem, enfim, as coisas mais absurdas, né? Porque nem tudo que você pode colocar. É claro. É um toquinho, vai. É um toquinho, mas ela, eu acho bacana ela dar essa entrevista por ser jovem. Claro. Porque de repente a gente vai ter aí uma série de... Porque esse tipo de artista é bem isso, né? Elas inspiram uma faixa etária. Uma legião de vida. E eu não sei se TOC tem uma idade pra se manifestar ou não. Mas se tiver aí pós-adolescente, adolescente, daqui a pouco a gente vai começar a ver que essa entrevista repercutiu dessa maneira. Agora, essa coisa dos tipos de TOC, por exemplo, sabia que o David Beckham tem TOC? E ele tem um lance por simetria e dualidade. Agora, o exemplo mais engraçado de TOC que ele dá na casa dele é que ele fala assim, que tudo tem que estar em pares. Então, vamos supor, se ele arruma latinhas de refrigerante na geladeira e tem um número ímpar, uma ele tira fora. Porque não pode ficar duas, 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 duas e uma. Sabe? Essa doença é curiosa, né? É uma coisa... Eu tinha um amigo, tinha uma casa deslumbrante, deslumbrante, em Teresópolis. A mais importante casa de Teresópolis. E a gente ia para lá, final de semana, aquela coisa. A mesa, 12 lugares.